Eu preciso achar a chave, que eu não sei. Deixa eu pegar o chicote do meu pai. Peguei o chicote, não peguei né, eu li de novo né. Eu preciso da chave, da armazenamento. Vou pegar o cinto, peguei o cinto. Muito. O que que tem aqui? Não tem nada. Não, aqui tem. Aqui, aqui. Não, aqui, aqui tem. Droga. Cara, tá difícil? Olha o meu pai guardar essa chave. É do lado aqui né, não é, não é. Lili, na moral. Obrigada. É tipo Undertale, só que dá deep web. Isso! E é de graça. Né, sim. Eu já morri não sei quantas vezes. Olha, eu acho que... Eu acho. Eu acho isso, eu acho isso. Olha, é tudo escuro lá fora, mas eu acho que não é porque é noite. Eu acho que é porque essa casa fica dentro do poço. Pois é, pois é. Cara, eu só queria usar essa chave. Fala assim, você pode usar a chave mais de uma vez. Beleza, jogo. Beleza. Só que, você não deixa eu usar mais de uma vez, né, jogo? Eu queria usar a chave. Eu queria, realmente. Mas não deixa? Ai, Lili! Por que que eu não consigo apertar o botão? Ah, tá. Porque eu não tô apertando o botão de baixo. É, batalho. Só que da Undertale... Será? Eu acho que é, hein? Eu não sei o que que eu falei, mas é sobre isso. É, tá. Aí... Não, minha filha. Eu quero usar a chave, que não é aqui, mas eu quero usar... Droga. Não era mesmo. Instruções. Será que tá embaixo da mesa? Não tá, né? Meu pai não é besta. Não é, não é. Será? Acho que não, hein? Ô, ô, ô. Tá, eu preciso vir pra cá. Deixa eu checar, na verdade, o correio. Moradores do Espelho Betânia. Eu ouvi um caso recente de vários... Ah, tá. Esse aqui é o mesmo. É. O lixo é a mesma coisa. Não, já chequei o correio, louca. Eu preciso achar a chave. Tá no arbusto? Não tá, né? Não tá. Não tá. Olha quanta flor. É bom que eu tô... Dando uma... Deixando o jardim mais bonito. Se eu usar o cabelo... E se eu lavar o cabelo oleoso? Não, acho que não dá. Será? 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 Se eu cavar lá... Se eu lavar o cabelo oleoso? Oi, amigo. Meu cabelo tem óleo? Não. O meu eu lavo. Mas se eu não lavar todo dia, ele fica com óleo, viu? É muito triste. Vou ter que lavar todo dia essa merda. Aí... Peguei, peguei, peguei. Aí agora... Vou pegar a faca. Vou pegar a faca. Peguei a faca. Não, o cabelo não é. Cara, eu preciso abrir aquele galpão, balcão, sei lá o nome daquilo. Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. E se eu quebrar? Nossa! Nossa! Eu sou muito inteligente. Chate! Eu sou muito... É dois minutos que eu cliquei no botão errado. Eu sou muito inteligente. Nossa! 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 Eu sou! Eu sou! E se eu cortar o cadeado com alicate? Você realmente não tem permissão pra entrar na dispensa. Quebrar a feijadura. Me tem uma arara. A trava se solta facilmente. Nossa, obrigada. Obrigada, obrigada. Não, obrigada. Obrigada, obrigada. Provavelmente vai conseguir uma nova. Tá cheio de cabelo. Uma variedade de comida enlatada. Estão empilhadas nas prateleiras da dispensa. E a... Contendo tomate, feijão e presunto. Você tem certeza que... Eles poderiam colocar presunto inteiro em uma lata. Quer dizer, você não tem certeza, né? Eu vou pegar. Ah, não precisa. O que é isso aqui? É um grande saco fechado de carne seca. Eu vou descer na carne seca. Eu vou descer na carne seca. Eu vou... É um bom lanchinho lá fora. Pegaram o pedaço de carne seca? Você pegou o pedaço de carne seca. Tá, e agora? Tem uma corda ali em cima. E se... Nossa, eu sou muito inteligente, meu Deus. Ou não? Porque a minha ideia era levar o banquinho pra lá. Não, calma. Aí... O que é carne seca? O que é carne seca? Bife. Dá. O que eu faço com o bife agora? Deixa eu não ser o que eu faço com o bife. Então, né? Será que dá pra costurar mais alguma coisa? Tá, não tem nada pra tricotar. Mas o que que eu vou fazer com o bife? Só comer lá fora? Nossa, eu já sei. Tem uma tataruga que é louca aqui. Eu vou dar isso pra tataruga comer e aí eu... Usar tataruga como corda. Não sei se é uma boa ideia, mas vou tentar. Vocês vão estar com fome agora. É, eu não tô com fome, gente. Eu não tô. Eu não tô. Deu ruim. Mas que raio eu vou fazer com o bife? Só se vir um... Não sei. O que que eu faço com o bife? Eu vou pegar o pneu. Se você é papai fora dele, apesar de um libreche, você arruinou algo do papai... Não, tudo bem. Dane-se papai, papai me matou. Quero que ele... Nossa, eu quero que ele quebre o pé. Três vezes, igual eu. Tá. Tá. Aham, aham, aham. Ô bicho, bicho feio. Troca comigo aí. Me dá uma corda e eu te dou um bife. Não? Vamos trocar? Talvez a coisa que te observe esteja com... Nossa, eu sou muito inteligente. Churrasco na chuva. Nossa, eu sou muito inteligente. Uma vez você quebrou o pé três vezes, também não... Como assim você quebrou? Misericórdia, Dad. O mesmo pé? Você foi o mesmo pé. Muito triste. Não, não era o banquinho para dispensar, não. Eu vou jogar o bife. Joguei o bife. Ele vai me comer, né? Joguei o bife mais longe que pude. Os olhos observadores desapareceram. Gente, ele foi embora com o meu bife. Três vezes na vida... Na vida, não. Na vida. Tadinho. Gente, ele foi embora com o meu bife. Oh, na moral... É sério? É sério? É sério? E agora que o bicho foi embora com o meu bife? Eu não acredito que ele foi embora com o meu bife. E agora? O bicho foi embora com o meu bife, cara. E não tem o que eu fazer. Eu preciso de mais uma corda. Ô, bicho! Eu tô com... Eu tô com quantas cordas? Nove! Falta uma corda. Não! Ô, cadê o bicho com o meu bife? Quer dizer... Eu não ia me dar alguma coisa em troca? Nossa, eu tô muito triste. Nossa, eu tô muito triste. Mano! Tá no mapa, não tá? Nossa, eu tô muito triste. Olha o tutorial na internet. Eu não vou dar esse gostinho pro jogo. Não vou. Não vou. Nossa, cara. Eu estou muito triste. Cara, o que que ela falou? É isso que tá mantendo o seu quarto iluminado nesse momento. Você jura que já teve uma lâmpada que emanava luz noturna no topo e projetava essas luzes no teto. Talvez isso só tenha acontecido em um filme ou em um sonho mesmo. Isso aconteceu de verdade, mas era quando eu era eu mesma e meu pai está fazendo clones, tentando fazer clones meus que sejam obedientes a ele, só que tá criando monstros. E eu estou em um poço que na verdade é um laboratório com monstros. Não sei. Nossa, eu tô muito triste. O bicho roubou meu bife. E agora? Falta uma corda. E agora? E agora? Eu vou arriscar uma dessas duas? Não, não vou arriscar. Quer dizer, ele não roubou. Eu roubei. Quer dizer, eu joguei o bife pra ele. Mas eu esperava o quê? Que ele fosse meu amigo. Que ele ia falar, não, Lily, tá tudo bem. Eu te dou uma corda. Entendeu? Calma. Eu vou... Só faz sua pele coçar. Flores estão crescendo juntas. Parece que alguém esmagou as flores em algum momento. Olha, foi quando eu morri esmagada. Mas é a parte importante pra que ele tenha um chicote. Nem te conto, Sarete. Nem te conto. Boa tarde. É... Tem cheiro de carne podre. Foi quando eu apodreci. Olhar pra isso faz as suas palmas suarem por algum motivo. Foi quando eu escorreguei da corda. As palavras que você ouviu do poço ecoam em sua mente. Foi quando eu fiquei pedindo ajuda. Olha, tá o número de flores. Então é o número de vezes que eu... Ah... É verdade. As flores parecem estar tentando alcançar a lâmpada perto de casa. Foi quando eu tentei pegar a lâmpada e cair. As flores... Olhar isso faz o seu sangue gelar. Foi quando ela sugou meu sangue. Afogando as flores. Foi quando eu morri afogada. Cara, mas assim... Puts, né? Eu tô sem ideias. Eu realmente tô sem ideias. Tá, alguma daquelas vinhas dá pra usar, hein? Eu só não lembro qual. Calma... Não! Dá pra... Eu acho que dá. Ô, minha querida. E se eu cortar a cortina do banheiro? Não, dá pra cortar aqui. Tem a cortina do banheiro. Calma. Vinha. Britânia, problema do material é trepadeira. Essa vinha pode ser identificada só das roxas. Roxa não pode. Roxa não pode. Aí, o cabelo oleoso não serve de corda. Mas ele é oleoso. Eu vou escorregar. Número possível ventosa vinda da vítima. Nananana... Continua lendo. Continua lendo. A vidoura pode ser perigosa de útero. Essa não pode comer, mas... Ah, essa dissolve, né? De perigosa para aqueles que comem... Parece não ofensivo. Depois de consumida... Nananana... 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 Como alimento esse ao longo da sua vida. Felizmente a vinha... Torna-se muito... Muito... Quebradiça. Separá-la da raiz. Isso facilita a incineração. Tá, mas que cor que era aquela lá que eu não lembro? Ananana... Ah... Essa... Tá... Facilmente identificada pelas espinhas azuis. Tá. Aham. Tá, azul eu peguei. Tá. Sim. Quero sofreram dores de articulação. Você pode querer procurar a flor. Essa minha flor está amarela. Cresce rapidamente na chuva. Ah... Ah... Lamber o polo... Polo... Polo das flores. Nananana... Nananana... Mas eu não vou lamber, né? No entanto, é muito importante não pegar a própria vinha e colher as flores. Ou colher as... Ah... Não pode pegar nela, ó. Não pode. Depois de ser removida de sua origina, já planta sua saída. E a planta rapidamente começará a se dissolver. Fazendo facilmente destruída por uma pequena quantidade de pressão. Tá. Então... É isso. Ô merda. Ô merda. Ah, tá. Então, é pra... Ô bicho, na moral, me joga um negócio aí. Tá, amarela não pode. E se eu tentar... Cortar essa. Pegar a vinha vermelha. Você pega a vinha vermelha. E aí, chat, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a minha lã... Minha coisa de tricotar. Não vai dar, né? Não vai dar. Não, cabelo oleoso dá. Mas eu acho que não é o cabelo oleoso. Ele é muito oleoso. Cara... Eu vou tentar. Eu vou. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos. É... Sua corda está rasgando. Não. Não está certo. Chachi, eu falei pra não pegar a minha vermelha, cara. Eu falei pra vocês. Eu falei que não dava. Eu falei. Eu falei que não ia funcionar. Vocês não me ouvem? Vocês não me ouvem? Ai. Três pontos. Ao cair, você teve a sorte de ser acertada na cabeça, te matando instantânea. Ah, que sorte, né? Seu corpo descansa em um estado contorcido e não natural, enquanto espera que as larvas cheguem. Então, esse... Nossa, chat, olha o outro plot twist. Então, essa aí que eu morri agora, é a que a menina encontra quando ela tampa um poço. E vocês lembram que ela chega lá e aí tem uma pessoa sendo comida por larvas? Foi esse corpo que eu caí agora. É isso. Nossa, mas a minha esperança... Trabalho mal feito. Fim do ato 1. Mas a minha esperança é que agora, o bicho que eu dei o bife... Porque, tecnicamente, isso realmente aconteceu. Porque aí é o outro clone que vai vir depois. Então, é isso. Esqueci minha linha de raciocínio. Ó, não peguei nem número dessa vez. Eu gosto de apertar espaço, né? Tá. Eu vou tentar o cabelo oleoso agora. Mas, eu acho que eu vou cair também. Na verdade, eu não vou nem pegar... Eu vou pegar tudo? E aí eu vou pegar o cabelo oleoso? Para de checar as coisas, minha filha. Você já checou tudo. Louca. Rasgando. Tadinha dali. Pai louco. E se eu rasgar o colchão do meu pai? Será que é alguma coisa no colchão do meu pai? Ai, desculpa. Ah, não. Não, não, não. Uhum, uhum, uhum. Desculpa, não. Ah, tá. Peguei. Peguei mesmo. Para de observar as coisas, filha. Ai, credo. Tava vermelho de novo. Esquisito. O bicho me jogou corda? Ele tá mais perto. Algo na escuridão te observando. Ele tá mais perto. Ele tá mais perto. Ele tá perto. Ele tá. Ele tá. Aí, agora... Aham. Ele tá mais perto. Ele tá. Ele. Ele tá. Ele tá. Aí, agora, eu jogo o bife, ele vem pegar. E aí, ele é o quê? Uma cobra. Aí, eu uso a cobra pra descer no poço. E aí, eu uso a cobra como corda. É isso. É isso. Descobri. Descobrimo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Esse é o segredo. Esse joguinho é divertido, cara. Eu gostei desse joguinho. Ele é mó simples, mas, nossa, é mó legal. Adoro joguinho assim. Você tem que ir descobrindo as coisas, sabe? Acho mó legal, mó legal. Tá legal. Chat, deixa eu avisar vocês. Antes que eu esqueça. Semana que vem, na sexta, no final da live, para os que tem Prime. Assine já, se você não tem. Boa tarde. A gente vai assistir o quê? Shrek, tá? Porque tem um dos Shreks no... E eu tô com muita vontade de assistir. E tem lá no negócio. Na Amazon. No negócio é ótimo, né? E aí, a gente vai assistir o primeiro Shrek, tá? E tem outro filme que eu quero assistir com vocês também, que é muito bom. Ó, é muito bom. É de Tsunami Zumbi. Falei, tô livre. Quer dizer... Tô leve. Tô livre, não. Quer dizer, também tô. Eu peguei esse negócio daqui. Peguei, né? Tô falando louca. Qual filme? Zombie Wave. E nessa sexta, vai ser Shrek. É da hora, é da hora, é da hora. É da hora. Para, ó. Mó filme bom. É mó filme... E sabe o que é melhor? São coisas... É com o mesmo ator principal de Sharknado. Engole essa, tá? Na sua cara. Na sua cara. Informação veio de um jeito que você nem viu, tá? O que eu quero fazer? Ah, é. Tá? Tá? Não, louca. Ruim. Como assim? Você não engole nada? Nem água. Como é que você bebe água? Você cospe água? Mas aí você não bebe água. Aí você fica desidratado. Mas você é o hidratado. Não faz sentido, Hideraldo. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Daí aqui usa o alicate... Não, louca. Louca! Aham, aham. Pega o bife. Vai ter outro bife. Peguei o bife. Porque eles reabastecem aqui para eu fingir que nada aconteceu. Vocês viram que tem um monte de cabelo meu ali? Ai, ai, ai. Bicho! Jogar. Joguei. Acho que na próxima ele vem, hein? Deixa eu ver se tem carta. Ai, Deus. O jogo da Gabi me segue... Pera que? O jogo da Gabi segue você... Sério? Sim. Carta manchada? Não. Carta selada com cera. É uma carta com selo de cera. Lê. Caros membros da equipe do colégio Azoth. Muitos de vocês já estão cientes do progresso do projeto Ninfa nesse momento. Embora todos nós certamente... Será que eu sou o projeto Ninfa? Nós partilhamos o entusiasmo com o início do estágio do processo de aprendizado interativo. Muitos também notaram os efeitos colateriais criados pela etapa anterior. Nossa equipe de zelador e de zeladoria está trabalhando duro para impedir a inundação mercurial e os tentáculos capilares. Enquanto isso, é recomendável usar objetos grandes como pontes se você ou seus alunos precisarem atravessar áreas alagadas. Todos nós sentimos muito pelo problema. Presidente Wolfgang... Não sei o que. Tá, a outra era a carta manchada. Ai, Dean Stark, você tá bom? Ai! Credo. Eu quero rasgar o colchão do meu pai, porque eu sou louca. Não. É, não tem. Não tem. Não tem. E se eu rasgar a minha cama? Não tem também. E se eu rasgar o Teddy? Não tem também. Droga. O que mais dá pra cortar? Pera, tem outro bife? Enquanto você generosamente deu um animal selvagem na sua carne seca, não seria certo tomar mais. Ah, tá. E aquela corda ali em cima? Uma variedade de comida enlatada. Mano, eu quero... Eu vou pegar o cabelo, mas eu sinto que pegar o cabelo é errado. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Xulatari? Mano, esse jogo é muito bonitinho. Tá de graça na Steam, Dean Stark. Vocês estão ouvindo alguém assoprando o seu ouvido esquerdo? É, eu vou pegar o cabelo. Porque eu tô sem ideias. Eu acho que se não for o cabelo, eu preciso morrer essa vez aqui pra poder jogar mais um pedaço de bife pro lobo. Ou ele vai me dar alguma coisa... Onde é que eu era o cabelo? Consigo usar outra coisa? Tipo a tesoura? Não. Consigo... Cadê a faca? Tá, peguei a faca... Peguei. Tá. Aí eu vou cortar o cabelo. E se eu costurar o cabelo? Hum... Não, louca. Sai daí. E se eu costurar o cabelo, hein? Apesar da sua experiência de tricô, não há nada pra tricotar aqui. Ah, tá. Então é isso. Eu vou morrer com o cabelo, tenho certeza. Não é o cabelo. Ele tá oleoso. Eu vou cair, não vou? 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 Nossa, Rafa, você tava... O quê? Você tava certo. Era isso. Era o cabelo. Você conseguiu. Você chegou no poço. Olha quantas de mim. Falecidas, chat. Que horrível. Oh, nossa. Tá até censurado, olha só. Não tem ninguém aqui. Só trintas de mim. A única companhia são ossos e carne podre, vermes. Que bom que você tem experiência com vermes. Oh, nossa, de novo. Alguém cortou a corda. Filho da mãe, demorei tanto. Agora você para... Agora é com você. Para decidir o que fazer. Nossa, que horrível. Olha quantas de mim caídas e morridas. Olha a porta aqui. Eu vou entrar. Dane-se. Lire-se pelas barras... Eu vou... Entrar. Eu vou... Entrar. Tem uma luz fraca brilhando nas barras da porta. Você provavelmente conseguiria passar pela porta se cortasse as barras. Cortá-las? Sim. Você rompe as barras e destranca a porta do outro lado. Eu falei que era um laboratório. Eu falei? A porta tá trancada. Um homem está dormindo no sofá. O homem tem uma leve quantidade de pó de queijo em seus dedos e barba. Seu crachá desfré de fungo. Cliquei duas vezes. Oi! Tem algo em seus bolsos, mas você pode... Você não quer arriscar acordar ele. Se eu matar ele com a tesoura... Eu vou matar ele com a tesoura. Eu tava brincando. Noite, amigo. Bom descanso pra você. Você enfia a tesoura no pescoço do homem. Ele tenta gritar. Mas a única coisa que sai é sangue e barulho... Barulhos horríveis de borbulhos. Mano, eu tava brincando. Peguei o cartão. Eu tava brincando. Eu achei que eu ia cortar, na verdade. Uma chave! É uma chave no armário trancado. Vou pegar. E se eu usar... Não dá. Mas dá pra usar o quê? A agulha de tricô pra pruxar. De tricôção fino o suficiente para passar pelas... Ha ha! Sim. Você pegou a chave do escritório. Isso é escritório? Isso é escritório. Tem um computador aqui. Olhar. É um labirinto infinito. Está sendo executado como um protetor de tela. É absolutamente fascinante ficar assistindo. Computador é pesado. Muito pesado. Mais que outras peças. Prateleira dividida em linhas de fichário de pasta. Olhar. Estudo de criança estelares. Documentação de formação de Azov. O proje... Ah lá! Não falei! Que era... Não lembro se eu falei, na verdade. Mas eu pensei que os alunos podivessem ser do meu pai. Ou não. Mas o projeto NINFA eu acho que é o eu. Não? E projetos de alunos notáveis entre os arquivos. Dá pra pegar algum fichário? Você até levaria alguns... Se tivesse ideia... Se a ideia de ler algo te parecesse... Não parecesse tão... Que parecesse tão chato... Alguma vez invadiu seu crânio. Cartão de identificação na mesa. Pegaram o cartão de identificação? Cartão de identificação. Não, 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 não. O que é isso? É uma cadeira de plástico inflável. Vou pegar. Não dá. Ah, um só fala de plástico inflável. Uma revista de brinquedos de Natal. Na verdade, você deseja secreto ter uma casa inteira contendo apenas móveis de plástico infláveis de cores vivas. Menos a cama. Você quer uma cama de água? Uma variedade de fotos notas enchem um quadro de cortiça vermelha na parede. As notas estão conectadas a fotos por fios e alfinetes. Eles parecem detalhar os nomes, idades e tipos sanguíneos das pessoas nas fotos. Adicionalmente, parecem ter notas detalhando nível de risco de captura para cada pessoa. Você não reconhece nenhuma das fotos, mas algo sobre os rostos faz seu corpo tremer. Onde você leu o vermelho? Eu não tinha. Eu não sei. Para escadas. Por favor do serviço, o porte dos rostos está trancada. Isso é uma saída de incêndio. Você já está nesse... Ah, tá. Vou apertar o ciano. Eu gosto de ciano. É bonito. Cheguei? Ah, tá. Dá para cortar? Ah, tá. Há uma pintura de um círculo amarelo na parede. Abaixo no quadro, ela diz... Ouro apresenta a perfeição absoluta e objeto final de todos os alquimistas. Enquanto alguns alquimistas desejam literalmente criar ouro, muitos têm o seu próprio ouro pessoal que perseguem. A placa de metal do lado porta de arquivos. Usar a massa de... Sim. Isso é o que acontece quando você é uma pirralha ingrata. Que? Ah, na frente dele para ver se ele ainda tem emoções. Que horror. Ele só ama a própria memória de você. Ah! A escada do sótão está na dispensa. Eu lembro da escada. Que eu peguei a chave, não é? Não. Sala memorial. Se ouve pessoas conversando atrás da porta, é melhor não ser pego. Ih... Botou amarelo? Ih... Tem que se matar na frente do pai? Ai, que horror! Há uma pintura de uma seta vermelha na parede. Uma pequena placa diz abaixo do... Quer dizer, enxofre representa calor. Segura? Segura? Calor. Segura e a alma humana. Em certas religiões é dito que o inferno cheira enxofre. A pesquisa alquímica ditou isso. Que isso pode ser causado pela... Quantidade de possíveis almas que residem no fogo do inferno. Ai, que horror! A placa de metal diz sala de reciclagem. Eu vou entrar. Quem é você? Alguém está preso no cabelo. Eu vou soltar você. Como assim? Não há nada pra cortar? Corta o cabelo. Salva a pessoa. Há várias regras sobre o que pode acontecer se você... Ah! E o que não pode ser reciclado são bloqueados pelo cabelo. Será que é um funcionário? Ou será que é minha mãe? Não, não é minha mãe. O incinerador quer entrar? Sim. Repositório de projetos cancelados. Entrar? Cadê? Cadinha! Ai, que horror! Solta ela! Esse cabelo está crescendo fora do tudo de ar. Não dá pra cortar o cabelo? Cadinha! O que é isso? Caixa cheia de garrafas de vidro nova. As gravinhas estão penduradas no topo do tanque como a crisália de uma borboleta. Não dá pra soltar ela. Eu tentei. Provavelmente já está aqui para mover coisas para dentro e para fora da sala. Uma das rodas está quebrada. Desculpa, eu. Eu não consigo soltar, eu. Ai, Betinho! Você tá bom? Nossa! Meu pai é louco! Ele é louco! Ai, eu tô boa! Eita! O Deral tava te procurando hoje. Uma grande janela espreita, olha. É o interior do poço. Ai, é aquela janela que a gente entrou, não é? Sacobar de cabelos molhados. No fundo do corredor é um líquido espesso. É o mesmo do do jardim. Eu consigo cortar? Sem mais cabelo. Não. Sem mais cabelo, não. Tá. Olha lá! Ele voltou. Ai, mano. A pintura de triângulo na parede. Ela diz, terra é toque, movimento e fisicalidade do corpo. Uma alma deve se concentrar e essas coisas em um corpo para reivindicá-lo como seu. Fogo é amor, raiva, raiva, paixão e ódio é só uma forma. Esses são todos os fatores. Esses são todos os fatores-chave em uma alma humana, não apenas as masculinas. A pintura de triângulo na parede. A pintura de triângulo na parede. De corpo de corpo, projeto ninfa. Falei! Não falei! Calma que eu quero ver o que tem pra cá. Ah, tá. Usa o lado da porta. É melhor ficar escondido por agora. Corre! Eu falei que era o projeto... Eu falei que eu era o projeto ninfa! Porta do banheiro. Apenas uma espalha na parede, atrás da porta. Olha lá, eu tô no laboratório! Sem joinha, hoje você tirou dois em joinha. Ah, não. Ah, não. Dois em joinha? Deixa eu ver. Azul. Sim. Brasileiro quer almoço grátis. Tô com uma fome falar pra vocês. Não comia antes da live, não deu tempo. Ah. Aham. O fósforo é um elemento especial com a capacidade de capturar a própria luz. Por causa de suas características, pode ser usado como base para uma nova alma. Sala escura. Algum tipo de equipamento caro. Parece ser bem caras quando foram colocadas nesse balcão. Produto químico. Um tipo de equipamento caro. Metal do laboratório cirúrgico. A lâmpada vermelha acima da porta significa que está tendo uma cirurgia em andamento. Ai, que horror. Armazém de barris. Eu vou entrar. É sangue? Tem cheiro de fundo do poço. É sangue. Noitinha. Bom descanso. Até amanhã. Último chate. Vixe. Último andar. Chate. Era o que eu queria dizer. Figura vestida de azul. Sim. Até Fred está tendo problemas com isso. Figura vestida de cinza. Ouvi dizer que eles vão começar a passar para os alunos do meio período. Eu espero pra caramba que não. Nicole está fazendo limpeza para o edifício mercurial. Se eles tentarem fazer ela tentar limpar aquela merda de as off, eu mesmo vou aos recursos dos alunos. Só deixa ela fazer o que quiser, cara. Ah! Me viram. Eita, poxa! O que... Aquilo é... Ei, ah... Ei, ei, seu nome é Lily? Papai... Papai disse pra não falar com estranhos. Mas tem... Tem ossos e... Você acha que ela viu o poço, cara? Dereck, cala a boca! Seu pai, ele é o professor Tamazi? Você conhece o papai? Sim. Ele devia estar no... No laboratório. Me siga, garota. Eu vou te levar até ele. Mano, e o nosso projeto? Isso vai durar tipo cinco minutos. Relaxa. Travou? Calma, foi a placa de captura. Dá dois minutos. Calma, calma. Foi só texto. Foi só texto. Tá tudo bem. Boa tarde. Bom dia. Ai, a gente travou. Mas foi só texto, eu juro. A minha voz travou? Não, né? Foi a placa de captura. Porque quando eu abri a... Eu vou desinstalar e instalar de novo essa merda. Esse programa, louco. Então. Tô indo pro meu pai. É um monte de eu dentro dos barros. Dos barros, não. Dos jarro. Lili. Pai? Papai? Que desgrama aconteceu com a cabeça do meu pai? Ué? Lili? Papai. Ah, Lili. O que aconteceu com você? Você está toda molhada. Eu não li. Tinha... Tinha uma voz no... Você ouviu a voz do poço de novo? Não. Não achei ninguém quando cheguei no poço. Eu achei um elevador e... Acho que essa é a primeira vez que você chega aqui embaixo. O quê? Dá uma olhada nisso, Lili. Dê uma olhada. Boa garota. Ah! A voz, não! Papai? O que é? Sua próxima interação, Lili. Inter... Levou anos, mas... Finalmente consegui recriar seu corpo. Desculpe. Não consegui acertar a cor do seu cabelo. Mas esse é só o preço de trabalhar com a Zoff. A única diferença que precisa ser consertada é sua alma. Você pode ajudá-la se... Não pode ajudá-la a subdesenvolver. Você sempre promete ser uma boa garota, mas sempre acaba quebrando minhas regras de uma forma ou de outra. A primeira interação que fiz caiu no poço. Me viu jogar uma entrega lá embaixo e achou que era alguém que precisava de ajuda. Nossa, chate. Ele descartou uma menininha lá embaixo, que era eu. A coisa estúpida nem percebeu que o corpo já estava morto. Ai, que horror! Nem ouviu a regra do papai de não sair à noite sozinha. Ela tentou fazer com que... O que você fez... Fez uma pequena corda. A corda quebrou, mas a interação não morreu no início. Olha, foram as minhas mortes. Tô ficando sem voz. Olhada. Enquanto gritava por socorro, percebi algo. Se você agir como uma garota má, você pode morrer e ter a sua alma colocada em outra interação, como uma lousa limpa. Seu cérebro não lembra de ter feito nada ruim, mas sua alma vai, eventualmente, lembrar que só coisas ruins vêm de ser uma garota má. Um dia, isso fará de você a Lily mais perfeita sem nenhum trauma real em seu cérebro. Meus assistentes e eu gravamos os gritos da primeira e decidimos começar o experimento. Ai, que horror! Eu, claro, tive que me perguntar quantas vezes Lily vai morrer antes de perceber que nada de bom vem desobedecer o papai. Chamamos isso de desenvolvimento de interação de geração. Cada geração nova de Lily se torna cada vez mais inteligente. Temos carne suficiente, então podemos continuar desenvolvendo mais corpos. Eu, eu achei que alguém, achei que alguém precisava de ajuda. Aqui está você de novo. Você acha que uma voz vinda de fora é mais importante que o papai? Ah! Papai? Vamos ver se isso é o que preciso pra você colocar os dedos nos ouvidos e esperar o papai voltar pra casa. Espere, papai. Pai. Ainda assim, devo dizer que papai está orgulhoso de você por ter vindo até aqui. Mano, que horror, velho! Te digo uma coisa. Você pode ser minha pequena aprendiz novamente quando finalmente aprender, ok? Cara, que horror! Fim da linha. Ah! Que horror! Ó! Um! Gente, falta um número. Informações importantes encontradas nos arquivos. Tá. Vocês viram o comecinho? Que foi ali no... Deixa eu ver primeiro se tem carta. Eu quero ver se tem carta nova. Vou nem pegar corda. Ai, ai, ai. 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 Ai, merda. Ali é a mesma carta. Será que eu tenho que morrer atropelada? Tava falando de carro, né? Eu quero ver se eu consigo. Será? Sai chutando? Chutando quem? Não. Não. Não é atropelada. Tá. Eu vou... Pior que dá pra chutar, né? O número. Mas eu quero ver o que acontece. Calma. Eu não vou pegar as outras cordas. Ele... Eu li que tinha uma escada do sótão... Escada do sótão no... Armazém. Ou era galpão. Porém, eu vi um negócio que parecia muito uma escada. Ai. Ah, tá. Opa. Cadê? Vou pegar. Tô aqui já. Pior é que real dá pra chutar um número, né? Falou que a escada tava aqui. Mas eu vi um negócio muito parecido com a escada. Não era aqui. Era. Aqui, ó. Aqui. Isso parece uma escada pra mim. Vocês não parecem uma escada? Ai, merda. Não parece uma escada isso? Pra mim parece uma escada. Eu vou... Parece, não parece? Eu também achei. E se eu usar a faca pra tirar a escada? Não. Não dá pra mexer. Falta o sótão. Eu não sei onde fica o sótão. Não. 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 Deixa eu já pegar. Eu vou tentar ir lá de novo. Não, louca. Poxa. Não. Vou pegar o cabelo. Será que aquela mulher que eles estavam falando que ia ter que limpar não sei onde? Era aquela mulher que tava lá. Ah, que era rota. Morrida. Nos cabelos? Eu acho que era, hein? Aqui a flor nova. Ai, eu não consigo passar. Olhar isso faz com que você tenha uma dor aguda. Passe pela sua cabeça. É, eu levei um tiro, né? Ah, não. Deixa eu pegar o bife e jogar pro bicho. Cadê o bife? Falou que a escada tava aqui. Não, tava lá, na verdade. Tá. Vou jogar o bife pro bicho. Deixa eu pegar isso aqui também. Vou pegar tudo logo. E eu vou estar falhando, na verdade. Calma. Pronto. Bebi água. Vou já pegar as coisas do quarto da Lily também. Ô, merda. Ô, merda. Ué. Ué. Ai, é sério que eu não peguei? Eu observei, né? Droga. Agora peguei. Não. Agora peguei. Deixa eu já costurar. Pior que eu queria ir no sótão. Tá, bicho. Quer ver que é uma eu? Que conseguiu fugir? Será que na próxima ele vai estar mais perto? Pronto. Acho que estamos com todas as cordas de novo, não? Deixa eu ver se tem carta nova. Não. Não tem carta nova. Acho que é isso. Ai, credo. Ai, que eu... Nossa, eu detesto isso. Não. Falta essa aqui, ó. Acho que é isso. A mãe falou que tinha uma escada aqui. Eu quero achar essa escada. Deixa eu olhar o saco de adulto. Troca. 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 Não. Cara de olhar o saco de adulto. Falou que tinha uma escada aqui. Que mentira. Fernando, muito obrigada pelos bits. Eu sei que era eles ganham. Mano, aquele... Aquelas foram pagando aquele jogo é bom, né? Aquelas foram pagando aquele jogo é bom. Nossa. Eu já assisti. Pior que não tem nada a ver com o jogo, né? Muito obrigadinho pelos bits. Oi. Você tá bom. Banco, você? Bom, eu acho que... É isso. Como assim? Oito? Pera, eu tô esquecendo de corda. Que corda que eu tô esquecendo? Pera. Pneu. Lençol. Cabo. Ah, é. Os do pai. Esqueci. Esqueci. Aham, 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 aham. Ah, que bom que você tá bom. Aham, aham, aham. Vou pegar. Peguei. Sai. Ah, é. Ah, é. Dá pra descer. Aham, aham, aham. Pronto. Eu vou tentar ir lá de novo. Eu vou tentar ir na sala que... Tinha gente falando? Ou será que eu vou naquele laboratório de novo? Acho que eu vou naquele laboratório de novo. Meu pai louco. Tchum. Pronto. Consegui. Cheguei no fundo do poço. Aham, 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 aham. Desci de novo. Quero ver se encontro mais coisa aqui. Deixa eu pegar o cartão aqui. Eita. O homem não tá aqui. Claramente essa pessoa tentou o método de aspirar o suco de limão. Oi, espera. Você queria checar as coisas do colchão ou debaixo dele? Bem, tem um cartão de identificação aqui. A chave. A chave já... Pera aqui. Ué. Não foi com... Ah, tá. Será que eu tenho que deixar aqui? Ah, agora foi. Não tem como piorar. Já cheguei no fundo. Se bem que tem, né? Meu pai tá aqui, esse louco. Vou pegar... Indicação do rosto familiar nele. É o rosto do papai, né? Louco. Tá, agora... Chama o elevador. Chama o elevador. Agora. Vamos começar daquele andar? Vai que ele não tá mais lá. Vai que... Na sala de cirurgia? É, também tem, né? Papai? Você está de volta. Vamos sentar de novo, Lily. Nossa, mas ele só foi. Deu nem tempo. Fala que tem um número novo. Deu nem tempo. Ah, a gente já tem esse número. Muitos itens podem ser de papo. Papai? Pula a introdução. Tá, então será que não é mais pra descer? Gente, acho que não é mais pra descer. Deixa eu ver se o bicho tá mais perto. Algo na escuridão te observando. Olha, o bicho tá muito perto. É um farol? Oi, Kubota. Tá tendo live, juro. 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 Será que agora eu morro atropelada? Te juro, Kubota. Só tá sem câmera porque o bitrate tava bugado. Aí minha câmera tava bugada. Daí bugou. Agora não é hora de brincar na estrada. Agora não é hora de brincar na estrada. Agora não é hora de brincar na estrada. Ah, tá. Tá, então o jogo mentiu pra mim. Não é pra ser atropelada. Não é. Não é. O jogo mentiu. O que eu ia fazer? Ah, é. Eu preciso pegar o bife pra dar pro bicho. A cara não tancou. Não tancou, minha beleza. Não tancou, Kubota. Não tancou. Ainda mais que eu caguei minha franja. Ela não tancou. Ela falou não. Aí eu falei, ah, tá bom. Né? Né? Peguei. Peguei a chave. Pior que eu queria muito achar aquilo. Que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Não lembro. É... O sótão. Eu quero muito achar o sótão. Mas não acho, né? Não tenho capacidade. Não tenho. Aquilo. É que eu tinha esquecido o nome. Eu quero achar a escada do sótão. Ele falou que tava... O cara falou que tava aqui. No galpão. Não vou achar. Nossa, Rafa. Cadê a sua fé em mim? Para de observar! Ah, tá. Pronto. E se eu rasgar isso aqui? E se... Droga. Não era. Deixa eu pegar a faca. Vai que eu tenho que matar o bicho. Não era. Não era. Isso aqui pra mim é uma escada. Mas ela não quer pegar. Louca. E se eu usar a faca aqui? Droga. E se eu arrancar isso aqui? Droga. Eu não sei o que fazer. Nunca foi escada? Parece muito uma escada. Tem que ser uma escada. Cadê? Deixa eu pegar o bife. Pior que eu tô sem ideia. Aham, 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 aham. Fez com o som vegetais do diabo. Que horror. Peguei. Sorvete de coco ralado com pedaço de cookie. É bom? Olha, eu não sei, mas deve ser. Só a descrição já chamou a atenção. Não. Joguei pro bicho. Acho que eu tenho que morrer mais uma vez. Pro bicho... Deixa eu fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Parece, parece bom. Parece bom. Tem aí? Tem aí? Nossa, eu tô com sorvete de torta de limão com pedaço de chocolate branco. Nossa, eu tô com fome. Eu tô com muita fome, chat. Nossa! Desculpa, Lily. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. E a Páscoa? Então, o negócio é comprar chocolate e derreter e fazer uma forma, né? A gente faz o que? O ovo de Páscoa. Porque tá muito caro. Você é louco. Dá pra comprar um carro. Vou ganhar chocolate? Só da minha mãe mesmo. A gente vai comprar chocolate e fazer os nossos ovos. Você é doido? Muito caro. Deus é mais. Gente, falta um número. Mas eu quero ver o que aquele bicho quer de mim. Ele deu o mesmo número, né? Fala que ele deu. É, a gente já viu isso. Você viu os preços? Não. Faz uns cinco anos que eu não vejo. Ai, credo. Que raio é isso? Gente, eu vou fazer isso de novo. Eu vou. Até eu conseguir ver o que é aquele bicho. Eu vou fazer de novo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E eu vou tentar ser atropelada de novo. Eu vou. Ah, o bicho não é nada. Mas ele tá se aproximando cada vez mais. Curiosa. Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. Eu sempre aperto as minhas. Pra você não? Como assim? Pra você não? Ah! Que saco. Não, não. Que é doido. Ah, tá. Aqui. Aqui. Tony, eu não posso mais fazer isso. É... Vocês viram a escada? A escada. Ela está te dizendo coisas que o deixaria um doente ano passado... O que deixaria... Que o deixaria um doente ano passado. Gente, a escada. Eu pensei que as coisas seriam diferentes agora que ela está morta. Mas só piorou. Ele não é sua mãe ou Deus. Quantas pessoas você matou pra tentar recriar o corpo dela? Ai, ai, Deus. Sai da merda de perto de mim, Tony. Eu tô levando a Lily embora. Me solta. Ah, ele matou minha mãe. Para! Para, 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 para. Deve ser mãe, né? Você está aí? Você precisa de... Esse é ele, será? Os... Ma? Erro fatal. Chamadas de cena não autorizada. Não, espera. Eu... Eu tô tentando ler no delay. Calma. Eu não consegui de novo. Gente. Tá parecendo coisa do seu Windows? Não é bug não, Rafa. É que tem jogo que faz isso. Ele... Meio que entra no seu PC, mais ou menos. Boa tarde. Agora bugou. Mas eu acho que é do jogo mesmo. Acho que tem que fechar e abrir de novo. Tem jogo que faz isso. Não lembro os nomes. Como é que é o nome do jogo que faz isso? Não lembro. Qual que é o nome do jogo que faz isso? Não lembro. Não lembro. Mas tá parecendo a barra de tarefa. Sim, amigo. É normal. Isso aqui não é. Da NVIDIA. Mas... Olha lá. Eu tô até com a chave. Eu vou tentar de novo. Aquilo da NVIDIA não é normal não. Mas... É isso. Vou pegar o bife. Eu já peguei? Não, eu peguei de novo. Aquilo ali da NVIDIA não é normal, mas... Sem escada. E agora... Agora a gente vai alimentar o bicho. Vamos tentar se atropelar. Uhum, uhum, uhum. Tá. Não é mesmo. Tá. O jogo mentiu pra mim. Muito forte. Aí eu vou tentar me jogar de novo. Esqueci de pegar a corda. Só um minuto. Ou eu tô fazendo errado? Eu acho que não, porque cada vez ele tá mais perto. Vamos. Esse final a gente não viu. A gente viu o papai cortando a corda. Na verdade não era o papai, eu acho. Acho que era um daqueles dois. Ou era o papai. E agora? Mas esse a gente não tinha visto de cortar a corda. Chat, a gente tem um número completo. Era isso. Era uma corda. Era só descer com uma. Mas eu quero ver o bicho. Cadê o bicho? Ele tá mais perto? Não. Ai! Fome. Preciso de mais. Preciso de mais. A criatura dá uma mordida em você, rasgando os músculos e ossos. Eu falei que era uma de mim. Eu falei. São várias. São as descartadas, será? Tipo... Foi juntando, juntando, juntando e virou isso? Que horror. Seus gritos não são ouvidos por ninguém. Mas a criatura finalmente está saciada. Ou ela fica comendo várias liles e as liles vão entrando nela. Igual falou que era o projeto ninfa. Não alimente a vida selvagem. Bom, mas agora a gente tem um telefone. É só ligar. Então é isso que acontece quando descarta um corpo. Vamos saber. Eu acho que é mais de um, né? Tá. Vamos lá, chat. É... É... Olá? Você mora em uma casa com um poço, certo? Está bem do lado de fora da sua janela? Sim? Ah, graças a Deus. Ele não fez nada ainda. Ok, Lily. Eu preciso que você espere na sala por mim. E coloque uma certa figa... Vida... Vixe! Fita VHS na TV. Você pode fazer isso por mim? Qual fita de filme? Clip Clop and Friends. Coleção parte 1. É a sua favorita, certo? Sim. Essa sou eu. Não é? Você é... Mas... Não. Acho que num poço quem morreu é a mãe. Ou será que é a Lily? Que na verdade era má. Não. Mentira. Eu acho que era a mãe mesmo. Ah... Bom, eu vou demorar um pouco pra chegar em casa. Então você pode continuar colocando mais filmes se o Clip Clop vai acabar. Tudo bem? Tudo bem. Só não adormeça e mantenha a porta destrancada. Tudo vai ficar bem. Posso continuar falando com você? Eu não deveria falar dirigindo. Ah, dane-se. Não é... Não é a coisa certa. De coisas você lembra... Você está se lembrando, Lily. Eu caindo no poço. Meus ossos doendo. Às vezes fica escuro quando caio. Mas às vezes aco... Às vezes acordo. E eu sei que acordei ouvindo alguém gritando do poço. Mas... Quando me lembro, eu mesma... Mas... Por que me lembro de eu mesma gritando? Merda. Papai, papai! O quê? Ele está aí? Papai colocou um travesseiro no meu rosto até que eu não consegui respirar. E... E uma vez ele... Ele pegou uma arma e... Oh, meu Deus. Ele não vai te machucar mais. Eu vou ter certeza disso. Clip! Quando eu vi você atender... Acho que lembrei de muito mais coisa. Droga. Ainda estou lembrando muito e... Eu não quero ficar sozinha. Você não ficar... Não estará em breve. Clique. Qual é o seu nome? Hum... Eu não sei o jeito fácil de responder isso. E realmente morri? A menos que esteja falando com o fantasma, acho que você está viva. Papai. Em uma das memórias, papai disse algo sobre o que eu deveria aprender. Desenvolvi a lista de internoção e de relação. Hã? O quê? Oh, desenvolvimento de interação e geração. Ah, tá. Ela não sabia falar. Usurpadora. Eu acho, eu acho. Sim. Você é a verdadeira Lily do papai? Original Lily. Falei! Sim. Deus, quantas vezes ele te fez forçar por isso? Me desculpe. Você não tem que me contar ou algo assim. Vinte. Eu fiz vinte vezes. Ai, que horror. Oh, esse jogo é bom. Me desculpe fazer você dirigir. Não. Acho que sua alma se lembrou do meu número, porque queria ajuda. Mesmo se você não estivesse pensando nisso, você ligou por um motivo, certo? O que vai acontecer? Hum, bem. Não tenho um plano sólido. Eu falei, mas não. Como assim mais não? Eu tô jogando, poxa. Gostou não? Ah, vou sem exceção. Mas tirar você de lá é um objetivo principal. Deixei um bilhete para a mãe do meu namorado explicando a situação. Ela é muito boa de ler meus rabiscos, então deve ficar tudo bem. Oh, uma boa lanchonete vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, que podemos conferir depois que eu for buscá-la. Uma lanchonete? Sim, eles têm panquecas com chocolate matadoras. Eles também colocam chantilinha em cima do leite com chocolate, mais pirulitos de arco-íris. Ah, ela ficou felizinha. Você também pode dormir no carro se quiser. Você provavelmente está cansada. Podemos pegar as panquecas? Sim. Você passa umas horas conversando com o estranho, até que... Ah, o estranho que conhece tão bem. Você sente que nunca sentiu esse nível de conforto em sua vida, e é possível que seja verdade. Ai, desculpa. Ok. Você pode abrir a porta, Lily? Se lentamente abre a porta. Ai, que bonitinha. Ai. Ei, garota. Desculpa deixar lá esperando por tanto tempo. Lily versão vinte. Seu cabelo tem muitas cores. É legal, né? Eu mesma pintei. Ok. Meu cabelo... Meu amigo, Burger Man, ajudou. Mas eu fiz muito trabalho também. Burger Man. Ele é um dos meus amigos. Todo mundo vai ficar muito feliz em ver você. Travou? Ô, cacete! Pronto, ninguém viu. Ninguém viu. Nada aconteceu. Ah, mas tudo vai ficar bem. O que vai acontecer com o papai? Ele vai ter problemas pelo que fez com você. Acho que o trabalho dele está ajudando. Claro que eles são. Mas, ah... Eu provavelmente deveria te perguntar... Não deveria te perguntar isso. Posso... É isso. É... Você está bem em sair? Eu posso te ajudar a pegar suas coisas. Eu quero panquecas. Tudo bem, garota. Vamos fazer as malas e pegar aqueles bolos. Vocês duas arrumam várias... É... Várias coisas da casa usando lençóis como trouxas. A mulher parecida com você conseguiu tirar todas as fitas VHS da partilheira de uma só vez. As fitas caíram em seus braços quando ela tentou embalá-las. Logo, você foi deixada no banco de trás do carro dela. Só tenho que terminar uma coisa, ok? Quanto mais tempo você ficava no carro, maior o buraco da ansiedade no seu estômago. Será que esse é o carro que eles estavam falando, gente? É meio espaçoso, mesmo com as coisas que você empacotou. Porém, a parte de trás cheira como um gambá. Algo cheira mal. O que você está pensando? Ei, achei que tinha mandado vocês para a Navan. Cheira como fogão. Olha. Nossa, ela ligou o gás. Oi, ti. Bom dia. Eu estou bemzinho em você. Estou sem voz já, ti. Olha, você não vai gostar muito de ver isso. Volte para a Navan. É o castigo do papai? Posso ajudar? Claro, criança. Você merece tanto quanto eu. Você derrama a querosene por toda a base da casa. Vocês duas encharcam o jardim, dando suas residentes uma última aguada. Finalmente. Você manda um pouco para o papai cuidar. Assim que jogarmos o isqueiro, não tem mais volta. Sem volta. Eu encharquei o cabelo do Azov no jardim. Ah, o cabelo do Azov é o rosa lá, né? Do negócio. No jardim com tanques do galpão. Se os alquimistas ainda crescem ele pelo campus, devem acender como uma bola de fogo. Tchau, papai. Descanse, hein? Boa tarde. Eu vou falar em pança, tá? Porque eu lembrei do Kiko. É, papai. Minha dicção perfeita, você não viu nada. Hoje está uma loucura. Apesar da chuva, a casa brilha em chamas violentas. Não há mais casa para acordar dentro. O calor é intenso mesmo à distância. E ainda... Sniff. Está tudo bem ainda amar ele. E... Ainda não sei por que ele me machucou. Não importa o que for. Ele disse que eu era uma garota má. Ela te puxa para um aperto. Adultos não machucam crianças. Lily, você não mereceu nada do que ele fez com você. Só porque alguém é seu pai, isso não significa que ele está... Que ele está certo. Eu não tinha lido e eu pulei. Boa tarde. Você sente lágrimas que não são suas começarem a cair. Nossa, que triste, cara. O abraço aperta em ambos os lados. Lily precisava desse abraço há muito tempo. Nossa, que pesado. Acabou? Eu acho que sim. Elas mataram o papai. Vamos ver se subiu os créditos. É porque acabou. Oh, que jogo bom. Então, se subir... Acabou. Elas foram embora e viveram felizes. Como disse o dano do passado, esse jogo é foda, mas não. Como assim não? Ai, eu bati o lápis no negócio. Eu joguei, cara. Eu joguei, cara. Nossa, Rafa, você não sabe aproveitar coisas boas da vida, né? Calma, estamos voltando. Estamos voltando. Ai, eu lasco o vendinho. Ops. Boa tarde. Fim. Oh, chat, que bonitinho. Oh.